de Deus aqui pra sua vida. Deus manda dizer assim pra você que ele não erra endereço, tem coisa que tá chegando no endereço da tua casa. Você crê nisso? Você crê nisso? Papai trouxe alguém até aqui pra dizer assim, eu não erro o endereço. Eu sei, eu sei exatamente onde você está. Tem alguém que ontem estava com o coração entristecido e você disse assim pra Deus, Deus, será que o Senhor tá me vendo aqui? Eu tô me sentindo tão só, eu tô me sentindo numa solidão tão grande, não foi isso que você disse pra Deus? E Deus manda dizer, eu tô te vendo sim, eu estou te contemplando sim, levanta aí a tua cabeça, porque eu estou movendo na tua vida e vou fazer algo chegar no endereço da tua casa. Tem gente que vai receber surpresa em casa, tem gente que vai receber surpresa na porta da casa, tem gente que vai receber surpresa dentro de casa, porque Deus manda dizer assim pra você, vou eu enviar, eu sei exatamente onde você está e pra você saber que eu sou Deus, o teu coração eu vou alegrar e vou levar na porta do teu lar. Papai tá dizendo assim pra você, ei, o céu preparou presente pra te entregar, você crê nisso? O céu preparou presente pra te entregar, o céu preparou presente pra dar pra você neste lugar. Papai tá dizendo assim, eu sei o quanto tiraram de ti, eu sei o quanto arrancaram das tuas mãos, eu sei quantas lágrimas você derramou e até mesmo, ei, olha só com coração e tanta frustração que você desejou não mais existir. Só que Deus manda dizer pra você nesta hora, Ele não te recolhe agora, a sepultura Ele fecha na tua vida, porque tem coisa nova pra você viver. Uma nova história, um novo sorriso, ei, um novo tempo, uma nova alegria, Deus manda dizer que tem surpresa chegando pra você neste lugar. Papai tá dizendo assim, confia, porque onde o inferno pensou que iria te destruir, é exatamente lá que Deus irá te honrar. Eu vejo alguém recebendo uma estrutura nova, uma estrutura toda nova. Você tá entendendo? Papai tá dizendo assim, alguém tava dizendo, eu acho que eu nunca mais vou ser feliz, eu acho que eu nunca mais vou confiar, eu acho que eu nunca mais vou amar, eu acho que nunca mais eu vou me sentir completo, eu acho que nunca mais eu vou acreditar em nada. E papai tá dizendo, eu tô vendo a tua alma machucada e eu sei onde você está, não erro o teu endereço, envio algo pra você pra te alegrar. Papai tá dizendo pra você, você não vai ficar aí entristecido, frustrado, não, porque Deus manda dizer que uma nova história você viverá. Você crê nisso? Recebe aí, vai. Papai, papai, trouxe você até aqui pra dizer uma nova história, eu estou te entregando neste lugar. Prepara o teu coração, eu vi a tua vontade de deixar de existir. Eu vi você dizendo, eu não queria mais existir, eu queria sumir. E papai tá dizendo, vai não, sabe por quê? Porque Deus ainda tem propósito contigo nessa terra. Ele ainda tem coisas novas pra entregar nas tuas mãos, ele não erra o teu endereço, o que é teu vai chegar pra você. Vai chegar na tua casa e o teu coração se alegrará. Você crê nessa palavra profética? Então recebe aí do outro lado em nome do Senhor Jesus querido.